Negócio fechado no Flamengo e o técnico Abel Ferreira que se rendeu ao Jorge Jesus. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, vou pedir pra você, vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo. Tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nesse botão e se inscreve, é de graça e muito importante pro nosso trabalho. A gente se inscreve, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não esquece do seu like. Ele é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você vai ajudar demais. E se quiser colocar uma grana no bolso, o seu lugar é na Bet Nacional. A Bet Nacional é patrocinadora oficial aqui dos canais Tudo pelo Flamengo. Você se cadastra 100% gratuito e com apenas R$1,00 você já consegue fazer todas as suas operações. Lembrando que hoje tem muitos jogos. Tem La Liga, Campeonato Italiano, tem também a Bundesliga, Campeonato Francês com as melhores cotações. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Clica nele, faça o seu cadastro, é de graça. Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês logo de manhã cedo para a gente poder trazer aí tudo o que está acontecendo com o clube de regatas do Flamengo. Começar falando sobre o jogo de ontem. O Flamengo venceu a equipe do Bangu por 3x0 com um show de Pedro. Pedro fez aí um hat-trick, né? 3 gols do centroavante e está na vice-artilharia aí do Campeonato Carioca. Foi muito importante essa vitória para o Flamengo. Coloca o Flamengo aí na liderança do Campeonato Carioca. Mesmo o número de pontos do que o Fluminense, mas com o maior saldo de gols. E dá confiança, porque o Flamengo agora vai fazer 3 jogos seguidos dentro de casa. Joga contra o Boa Vista na próxima terça-feira, depois joga contra o Fluminense na próxima domingo e joga contra o Madureira também no dia 25 de fevereiro. Então, essa vitória de ontem do Flamengo foi importantíssima. O Flamengo deu um show? Não. Mas jogou com segurança para poder vencer da forma que precisava e construiu o placar na medida do possível. E claro, com o show do Pedro, o Igor Jesus, uma grata surpresa, foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Chichi e dominou o meio-campo do Flamengo. Dominou. Pra você ter noção, os números do Igor Jesus. Ele acertou todos os 49 passes que tentou no jogo contra o Bangu. 78 minutos em campo, 153 toques na bola, 49 passos, 100% de acerto no espaço, 3 desarmes, 2 chutes, 1 no gol, 2 interceptações, 1 perda de posse de bola. Uma excelente estreia do volante. O técnico Chichi ganha mais uma opção para a primeira volância. E vamos falar agora sobre o hat-trick do Pedro, porque é a sexta vez que o Pedro marca 3 gols com a camisa do Flamengo. A primeira foi no Carioca de 2021 contra o Volta Redonda, aí depois na Libertadores de 2022 contra o Tolima, na Libertadores de 2022 contra o Vera Sátio, no Brasileiro de 2022 contra o Bragantino, na Copa do Brasil de 2023, do ano passado, contra o Maringá, e agora contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, o Pedro fazendo o hat-trick. Muito importante, números importantes. Por exemplo, no Flamengo, o Pedro é o terceiro com mais hat-trick na história do Mengão. O Zico tem 24, o Romário tem 9 e o Pedro agora tem 6 hat-trick. É, rapaz, está na galeria aí de nomes consagrados com a camisa do Mengão. Ó, 15 mil, mais de 15 mil torcedores estiveram presentes, 15.275 tiveram presentes, pagaram ingressos, tiveram presentes na Arena Batistão. Isso deu ao Flamengo uma renda de 3 milhões, Flamengo não, no jogo do Flamengo, que é a manda de campanha do Bangu. 3.190.710 reais foi a renda. Ó, a torcida do Flamengo dando show, aonde passa. Aonde passa a torcida do Flamengo tirando onda, aonde o Flamengo está passando parabéns a toda a nação rubro-lega de Aracaju. Vamos falar agora sobre uma mudança que os clubes estão sugerindo à CBF. A paralisação do campeonato brasileiro durante a Copa América, que vai acontecer em junho deste ano, né, adiando a Copa do Brasil também. Bem, o Flamengo confirmou que está entre os times que fizeram requerimento e aguardam a resposta da CBF. O gerente de futebol do Flamengo agora, né, o Luiz Carlos Azevedo, anunciou, né, na entrevista coletiva de ontem, depois da vitória por 3x0 sobre o Bangu, lá na Arena Batistão, que fizeram solicitar, fizeram esse requerimento, solicitando a CBF paralisar o campeonato brasileiro durante a Copa América, que vai do dia 20 de junho até o dia 14 de julho. Ele falou o seguinte, abre aspas, esta semana está sendo tratado, esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente Rodrigo Duns e o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo. Existe sim uma conversa para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham prejuízo a menos. lembrando que os clubes que estão aí solicitando, né, se juntaram para solicitar essa mudança, além do Flamengo, tem também o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Bragantino, o Fluminense, o Palmeiro, o São Paulo e o Vasco. O grupo ainda aguarda uma resposta da CBF, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vou falar agora sobre a situação do Abel Ferreira que se rendeu ao técnico Jorge Jesus. Como assim, Marquinhos? É isso mesmo. O Palmeiras, né, que jogou ontem pelo campeonato paulista, acabou vencendo o seu jogo por 1x0 diante do São Bernardo e na coletiva de imprensa, o Abel Ferreira exaltou o Jorge Jesus a influência do ex-treinador do Flamengo quando ninguém queria vir para o Brasil e ele abriu portas, né, pra outros técnicos portugueses. E a Abel Ferreira falou o seguinte, abre aspas, se eu estou aqui é porque um outro treinador português cruzou o Atlântico quando ninguém queria vir para o Brasil e falou maravilhas, que é o Jorge Jesus. A competência dos treinadores não tem nacionalidade. É isso, cara. O Abel Ferreira sempre ficou aí marcado com o Jorge Jesus, fala aqui, fala ali, e agora reconhecendo que o Jorge Jesus tem os seus méritos. Isso é maneiro, isso é bom, isso é importante aí, né, para um técnico que passou pelo Flamengo e fez história. Muito interessante, muito legal. O Abel Ferreira, então, se curvando, vamos colocar assim, a essa situação do Jorge Jesus. Vamos falar sobre um assunto delicado agora, mas é importante a gente passar essa informação para vocês. É a situação aí da tragédia do Ninho, né, a informação do Jornal Globo, do Anselmo Góes, que a Justiça condenou o Flamengo a pagar quase 3 milhões de reais de pensão à família de uma das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. O goleiro Christian Ismério, né, os pais dele foram os únicos que não fizeram acordo com o clube e a decisão de primeira instância cabe recurso ao Flamengo. Porém, todavia, entretanto, o GE entrou em contato com o Flamengo e para perguntar se o Flamengo iria entrar com recurso, o Flamengo não quis responder, disse que não responde nada sobre isso na imprensa. Então, o que acontece? O montante total que os pais dele estavam pedindo seria na casa de 8 milhões aí de reais. Só que aí o Flamengo achou os valores muito acima, muito alto e entrou na Justiça, né, para poder reaver esses valores. Pois bem, o juiz André Aiex Batista Martins da 33ª Vara Civil do Rio de Janeiro deu vitória de primeira instância aos pais do Cristian Esmeri nos seguintes valores. O Flamengo aí vai ter que pagar, né, 2.820 milhões de danos morais para os pais deles e 120 mil reais ao irmão, além de uma pensão de 7 mil reais que já vem sendo paga de forma voluntária até 2048 ou até o falecimento de um de os genitores. Então, é isso. Pelo menos resolve essa situação, né, logo de uma vez e... e fica todo mundo em paz, fica todo mundo aí, dá um descanso também para as famílias. Bom, vamos falar agora, vamos mudar de assunto, né, a gente traz essa informação, mas eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas tem que trazer a informação para vocês. Vamos falar sobre uma potência que é o Flamengo, porque o Flamengo aí tem quase 10 vezes mais seguidores no WhatsApp, naquele canal do WhatsApp, né, do que o segundo colocado dos clubes que estão aí abaixo do Flamengo. O Flamengo tem nada mais, nada menos do que 4.4 milhões de seguidores no seu canal oficial, no WhatsApp, enquanto os outros times, por exemplo, o segundo é o Atlético Mineiro, 488 mil. Então, só por aí você tira o tamanho da grandeza do Flamengo, né, o alcance que o Flamengo tem, a gente acabou de falar sobre torcida, isso é interessante demais, porque o Flamengo, o Flamengo consegue ser uma potência cada vez maior. Vamos falar sobre mercado da bola, porque o Flamengo fez a contratação do zagueiro da mata, o jogador que era do Grêmio, e agora 25% pertence ao Flamengo, 75% dos direitos econômicos do zagueiro de 17 anos pertence ao Grêmio. Então, o Flamengo contratou ele para o time sub-20, né, e é isso, né, o jogador aí que foi uma briga, foi um Flamengo que tentou de todas as formas e acabou conseguindo contratar esse zagueiro que tem passagem pela seleção e vai ser importante demais para essa renovação do time sub-20, que muitos garotos saíram do time sub-20 do Flamengo, porque, por exemplo, o Igor Jesus estourou a idade e uns foram emprestados, outros vão ser aproveitados no time principal, enfim, a negociação, que não envolve custos iniciais para o Flamengo, representa uma estratégia do Flamengo de fortalecer as categorias de base e a novela durou alguns meses. Seja bem-vindo, então, da mata, novo zagueiro do Flamengo. Vamos falar agora, para finalizar, em mercado da bola, a situação do Michael, porque muitos torcedores do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo está buscando um ponto à direita, querendo e torcendo que o Michael volte para o Flamengo. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que o Michael está tendo sondagem da Turquia, na realidade, o Fenenbach da Turquia, e o Michael ganha aí na casa de um milhão de reais por mês. O Marcos Braz já falou que eles têm um acordo e que se voltar para o Brasil volta para jogar no Flamengo, mas não tem nada acontecendo entre o Flamengo e o Michael, absolutamente nada. Tem, sim, uma possibilidade do Michael sair do Al-Rilau e ir para a Europa, para o Fenenbach da Turquia. Mas não parar o Flamengo, pelo menos neste momento. Não existe absolutamente nada. O Flamengo entende que não tem como fazer esse tipo de investimento agora para tirar ele do Al-Rilau. Um milhão de reais é que o Michael está se valorizando cada vez mais. É o que o Michael está recebendo lá. Mas o que você acha? Acha que o Flamengo deveria fazer esse investimento e tentar repatriar o Michael? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Ela é muito importante. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Quero pedir para você que chegou até aqui mas não se inscreveu. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e faça a sua inscrição. É de graça. Você não paga nada além de se inscrever. Aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você também vai ajudar. E também não esquece de se cadastrar na Best Nacional. O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro com apenas um real. Você já consegue fazer suas operações. Tem jogos todos os dias. Está bombando hoje na Europa. Mas tá, a gente volta com muito mais informações. Se você estiver assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, não esquece. Tem essas janelinhas aqui aparecendo com muito conteúdo para vocês assistirem. É isso. Tamo junto. Saudações, rubro-negros.